No vídeo de hoje eu vou colocar a cela na minha égua pampa de preto ou mozgota pela primeira vez. Eu acho que vai pular. Eu acho que vai dar uns corcovas e põe isso para trás. Eu acho que ela vai quebrar essa cela. Eu acho que vai dar ruim. Essa égua vai pular, hein? E além disso, no vídeo de hoje eu vou revelar para vocês qual o nome da nossa nova égua. Não vai? Não vai? Ah, não vai? Só que você não te afasta até com cima. Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje é muito top. No vídeo de hoje a gente vai colocar a cela na nossa égua ou mozgota pela primeira vez. Você acha que vai pular? Uns arranca vai dar. Você acha que vai pular? Vai pular. Você acha que vai pular? Com a cerveja. Você acha que vai pular? Eu acho que vai pular, tá? Vai pular brato, vai? Vai, vai. Isso aqui, antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like no sininho. No sininho não, seu Tut. Você é burro. Aqui, depois você fala para o povo se inscrever, vai se inscrever errado. É Tut, para de falar se tem sininho, moço. Isso aí galera, se inscreve aí no sininho. Tamo junto. É, não tem jeito de crer não. Estamos aqui com a nossa nova prota, a mozgota. Ela já está com dois anos e um mês. Já queremos testar a cela para ver se ela vai dar muito trabalho na doma, não é não? É, ué. E para receber esse vídeo maravilhoso, estamos aqui dos piões mais tombadores da charrete da Brasil. Pião tutão. Olendário. Põe gato. Põe o Tut caindo da charrete aqui para nós. Rebenta botão. Tut, cuidado. Nossa Senhora. Tut. Fazia um cavalo. Estou olendário. Estou olendário. Estou olendário. Estou olendário. Estou olhando. Estou olhando. Estou olhando. Estou olhando. Estou olhando. Deu o capim, né? Pião, Muriçoca. Agora é o domador. Não é o lombrigo mais, não. Não, não é, não. Pião, Natan. O mosquito. Era pernilongo, né? Ele é dos maiores piões do Brasil. Pião, abelha. Humilhe, ó. A pergunta que não quer calar. A gente vai colocar a cela aqui hoje. Mas quem vocês acham que deve ser o primeiro a montar na nossa égua nova? Deve ser o abelho, que é mais levinho, mas ele está dando um problema aí, né? Problema de quê? Você cai na frente do animal. Nossa senhora. Pô, Tuti, problema que você fala demais. Só cai quem monta, né? É, isso é verdade. Agora arrebentou o seio. É verdade. Agora ele arrebentou o seio. Mas ele só deve cair na frente, chão. Aí tem que mudar isso aí, ué. Eu tomo um tombaço da égua, da égua nítida. Não, você pode amanecer. Não redondeu, qualquer coisa, meu filho, vai estar na bela da seca. Eu vou pôr o trepo na seca? Ah, isso aí. É, isso aí. Você tem coragem de montar primeiro essa égua aí? Toda hora, se quiser. Ah, tem. Daqui a pouco eu falo, só monta no emboio. O que foi, eu sei que vou cair. Verdade. Você tem coragem, Natan, de montar primeiro? Eu queria ser o primeiro. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que deve ser o primeiro a montar. Escreve assim, a beira deve ser o primeiro, o tuxo deve ser o primeiro, etc. Tá bom? Só que vamos para o foco desse vídeo. Temos aqui uma manta e a gente vai chegar já fazendo o vídeo, já colocando aqui. Dependendo, se vocês tiverem confiança, alguém já monta hoje. Eu. Pode ser, salve. Não, esse é eu. Hein? Eu, é eu mesmo. Achei, agora? Eu não monto não, por causa da minha pedra. É por causa da idade, né? É por causa da idade. Eu não monto demais. Então vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Só do jeito que pôr a manta, eu vou ver se ela vai pular ou não. É mesmo? Foi que pôr a manta, né? Isso, vai pular. Olha, vai pular? Nossa, as costas aqui sentindo. Mas ficou bonito de manta. Não ficou? Ficou bem, eu tenho. Você acha que não vai pular? Não. Não. Dá uma olhadinha. Não. Eu acho que pôr. Não tem sujeito bonito. Vamos ver, ué. Vamos apertar e meter o chefe nesse tempo que eu só dou. É, tem que tocar, né? Vamos colocar aí. O olhinho dele que você tocar já sai doido. Olha aí. O que você acha, ué? Eu tomei as costas, mas você não vai pular. Não? Eu acho que é a vó. Vamos ver. Pode apertar aí, Tuti. Tomar peixe, tomou você mesmo. Agora, já tem corpo de égua, né? Dá uma distancinha aí, Natan. Tem mais de longe aí, para ver o corpo dela. Já dá um corpo de égua, não já? É, com cerveja. Hein? Está maior do que é? Está maior que a sua? Não, ué. Está perto desse trem aí, Tuto? Pera aí. Se eu me der a cada tapa, se eu me der um tapa de novo, eu vou matar ele. Eu não sei o que tem agora, não sei o que tem, ué. Calão é dentro, a cabine já está... Pera aí. Só que é bom que ele fica focado para ajudar. Está dando para ver se a égua vai pular. Ó, já está mordendo do soco. Você acha que não? Não, só que não. Eu acho que vai. Pularou, opa! Vai? Opa! Já embruxou, para, para. Pera aí. Vai, já deu um... Tuto já deu um negócio. Olha, quase não, Tuto. Vai colocar depois. Ó. Que isso, Tuto? Tem que virar erro, ué. Tuto, cobrechinho, curto, amiga. Termina a laçada aí, Tuto? Vai. Termina aí, Tuto. Não, porque é um homem aqui para segurar, não é? Que até então só tem? É, o abelhinho aí... Toca aí, deixa eu ver. Tem que tocar, hein. Pera aí, então eu vou... Não, eu quero ver o pião montar em cima. Eu, hein. Eu, hein. Toca esse trem louco aí, no mundo. Ué, não vai, hein? Ué. Ah, não vai? Ué. Foda-se, mano. E ela. Ela. Vira o lado dela, vira o lado dela, Tuto. 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 Vira, vira o lado dela. Vira o lado dela, Tuto. Ah, só vai lá. Vira o lado dela. Ó, gente, cada... Tem que tocar todo mundo para o mesmo lado, cada hora não toca para um lado. Vira lá. Ó. Ó. Ah, correndo de cara. As orelha não chega. Não dá, né? Pega, louco! Só os arranquinhos? Toca. Olha, toca aqui, irmão. Só ficar ali, ó. Só os arranquinhos? Arranca! O que você achou? Ficou top, viu? E anda marchando. Eu tenho que olhar de montanã mesmo assim. Ela está dando aqui esse pulinho. Oh, oh, oh! Olha! Oh! Outra coisa é o pulo do peão, né? É o peso do peão, no caso, né? Aê, mano! Agora, estava ali para sentir o peso. Tinha perigona para pular. Você está querendo colocar a cabeça entre as pernas, assim, ó? Tá, tá, tá. Coloca o peão com a mão. Quem vai ser? Quem vai ser? Eu! Eu! Quem vai ser? Oh! Pegou. Oh! Ah, Senhor! Ah! Agora, na perna! Ah! Agora, na perna! Agora, deu uns pulos bonitos, né? Pera! Vira de lado, né, cara! Negócio! Ufa! Pera! Ufa! Ih! Ih! Para de pré-pare! Pera! Pera! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pera! Pera aí! Pera! 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 Ih, mano, ficou bonita na cela, não é, mano? Ficou? Pode montar? Pode montar? Dá mesmo, cara. Dá mesmo. Pode montar? Já, já, deixa aí nos comentários se a gente passa a perna hoje ou não. Eu não sei não, estou pensando, o que você acha? Deixa aí, ó. É o mini levinho, igual a abelha. Muriçoca está com 200 quilos. Muriçoca pesa 300 quilos, só montar aí. Eu sei lá, é. Eu posso até pesar 300 quilos. Mas não segura os furos que ela vai dar com ele, não. Ah, quer saber? Eu acho que não é nenhum dos dois. Vocês acham que Muriçoca é o peso do homem, ó. Olha o knife desse. Ele anda todo torto. Mas se eu cair, não vai fazer nada no chão. Eu, na idade desses meninos aí, eu não esperava falar duas vezes, não. Vem lá. Vamos lá, solta! Eu vejo muito mais, não. Mundo animal brabo, não. Se apertar, será que ela sente nunca? Ah, eu acho que sente. Ó, ó. Deixa eu tirar a barulha. Fredão. Posso? Eu quero saber quem vai ser o pinão que vai montar nesse trem. Quem? Eu. Não, eu não vou deixar você montar, não. Você é muito grande, senhor. Tem que ser um menino menor. Eu mesmo. Eu acho que tem que ser um cara... É, eu mesmo. Seu braço vai assim, mano. Ó, ó. Ele não sabe fazer... Não, está tudo errado. Você não tirou nem o pé do chão, mano. Não. É o polichinelo. Não está, não, velho. Faz aí para ele, velho. Você tem que pular, irmão. Ali, ó. Para arrastar o pinão, hein. Nossa, o Muriçoca no exército. Você imagina no exército. Imagina Muriçoca no exército. Eu não mato todo com a bota. Ele não pulou, não, velho. Ele não pula, velho. Pula aí. Vai. Você está ajudando. Eu falei. Ó, gente. É que está esperando alguém montar nele, olha. Mas você não deixa. Vamos ver, Abelho. Vai. Se eu liberar, você vai? Boa. Lá ele, duzentos... Lá nele. Você não pode montar e nem ele. Quem? Tem que ser uma pessoa levinha, senhor. É, né? Ah... Pensa aí. Pensa aí. Um bocadinho de peso ali. Então, espera mais uns três meses ela ganhar uma... Uma caixa, né? Eu não aconselho montar gente pesada, né? Mas você é dono, né? Hein? Eu não aconselho montar gente pesada nela, não. Mas... Igual a abelha... Vamos chamar de gordinha, hein? Mas você vai machucar a abelha, não é? Você vai machucar a abelha, não é? Você vai machucar o cérebro. Vai, não? Vai. E fala assim, não, depois fica... E aí, mamãe? 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 E aí... Esse trite é foda, tá? Você ficou sabendo, na Copa de Marcha, tinha uma menina doida com ele, e ele não conversou com a menina? Nossa... Explica isso aí, Abelho. Explica aí, Abelho. Explica para nós. Você está ficando... Ele está com vergonha porque sabe que é verdade. Olha o que aconteceu. Irmão. Ah... Deixa eu quero falar, não. Só está bravo isso? Não, não vou falar, não. Deixa eu quero falar. Não foi conversar com a menina. O quê? Lobo. Lobo. Que eu até vai ver esse vídeo aí. Lobo. Abelho, vamos ver, ué. Vai montar na água ou não vai? Vou, ué. Você não quer deixar, ué. Vamos ver. Vamos ver. Entra a fazenda. Aperta esse trem, entra a fazenda aí, ó. Não, na cela não, meu filho. Ah, por que não na cela? Não, só vai montar se for na cela. Não. Aí você monta no peso, você vai cair na frente dela. É, ué. Tem que ser no peso, meu filho. Pô, na cela é muito melhor. Ah, moço. Tu te segura essa égua aí. Ela não pula, não. Não, tu te segura. Na cela, meu filho, as coisas estão dando na cela, hein, meu filho. Empelo, não, ué. Não segura. Ela vai sentir só o meu peso. Meu filho, empelo. Essa égua vai... É uma coisa, palhaço. Vai, muda na égua. Meu filho, com cela, você pelo menos tem um apoio no pé. É, ué. Se você trava nele assim, não pula, ele não cai não, meu filho. Cala lá. Na idade dele já estava montando este trem, meu filho, já, meia. Que? Na idade dele já estava montando este trem. Na idade dele já estava montando este trem. Na idade dele... Você tem um ano a mais que ele. Você tem um ano a mais que o outro. Só porque eu falo isso aí, os carona e o outro... Já está montando este trem já, meu filho? Já tinha montado já, meu filho. Tirar cela é o muro. Tirar cela é o muro. Tirar cela destreito, Austin. Tirar cela, arranca cela destreito. Deixa eu ver. Arranca cela destreito. Aqui nós atividades. Rancacela desse trem Rancacela desse trem Eu quero ver Vai montar? Ah, vou, vou montar Vai? Vou, tem que trocar esse cabelo Esse cabelo é negócio também Ah não, ah não Essa cabeça é curta, meu filho Mas eu vou segurar aí com você Aí eu vou dar uma arranca, não sei se acabou Aguenta não, mas não tem braço que aguenta não Não é boi não, boi que dá arranca assim na gente Tem braço que aguenta não Eu vou descendo aqui, o cabelo é sentado Tantuzinho, então pega o cabelo de Olinda Tem cosquinha mesmo Pega o cabelo de Olinda, traz Olinda Traz Olinda para cá, quem sabe nós vamos beijar muito na Olinda Uma vez hoje também Ainda está grossa igual a ela mesmo Olinda pula mais, hein mané Olinda pula mais, hein mané Tem cosquinha lá no lobo Encoça na viria dela Você é bobo Meu filho, faz aqui uma cosquinha Ah, isso é manso rapaz Tem, eu já vi um vídeo O cara colocou a mão na viria do burme De burro chamando o pé mesmo Acertou a canela dele? Até estrada, não acertou não Ele estava de lado assim, ó Burro só chamando, sempre até estrada Vamos tirar uma Tirar um tema aqui que o pessoal está todo mundo comentando Isso? Quem que é mais bonita é essa égua ou a outra? Para as duas, vamos de frente para a outra Para as duas e de frente para a outra Aí, para aí Vou deixar agora A mancha da de cá é mais bonita Mas você está na frente da égua, tu Paihaço Sai daí, Abel Olha aí Olha aí na frente, deixa aí quietinho Não, a olhinha não vai parar ali Qual que você acha, Abel? Oi Eu acho a olhinha Só porque essa é uma diferença só, né? E eu acho que já é olhinha porque Olha que trem, que imagem Qual que você acha, Tuti? Ela é maior, né? Hein? Por que que você vai nela? Ah, ela é mais bonita mesmo Não sei porque ela está mais gorda Está com caixa, né? Qual que você vai, Abel? Nem quer Qual que você acha mais bonita? Olhinha Qual que seria mais bonita? Eu acho a mancha da de lá mais bonita A mancha Não, a mancha é Eu vou dar aquela mancinha boazinha, ó Aqui, ó Você que trata dela, né? Demais Aí, Abel Aí, Abel Agora está sem a manta Sem a sela Com o cabreço que você escolheu Escolheu Deixa eu ver aqui No redondel que você quer Deixa eu ver aqui, cara Não precisa ter puxador não, menino Ele é bom? Saiu boa doida aqui, picando Igual Naquela É mesmo? Saiu igual a mata assim, hein, menino? Olha os três negros Aqui, olha, olha Marra então Marra o seu freizinho aí Vem aqui, olha Deixa eu segurar a égua Porque você monta primeiro, depois Depois a gente solta ela e vê Muta a égua para a galera Vai gostar, ela beia, monta mesmo Tem requelão, hein? É, né? Ele não tem que ter papai e mamãe Me ver muito Segura aí, tchau, velho Não, marra aqui primeiro, moço Faz o barbicate aqui Faz o barbicate primeiro Eu vou segurar para ele Não, faz o barbicate, rapaz Faz a focinheira para o homem Aí, é, depois Ele pula fora no manta Mas coloca duas rédeas É, bota duas rédeas Porque você não está, não Olha lá Fazer tudo o que ele está pedindo Mas não posso Tudo do jeito que ele quer Deixe só Se eu estiver em cima daí E agora ele estiver correndo comigo e soltar Eu estou lascado, hein? Ué Tudo do jeito que você quer, olha Ah, você está saindo, Dud Ah, o cara é... Aí, olha Não, 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 não Muda, muda o negócio Espera aí Tudo do jeito que você quer, abelho Tudo do jeito que você está pedindo Olha aí Agora você está pedindo, olha Vai ter Lugar para você virar Para um lado e para o outro, olha É É É, está todo mundo falando esse negócio aqui Estou falando, né Se caiu o quê? Se caiu eu morro de rir Estou nem aí Você é meio ruim, tu Eu já falei que o trem é perigo O trem, mas o menino quer montar Então... Nossa senhora, o marroeiro que está vindo ali Ixi, sai daqui e mora para a rua Boa Nossa, o marroeiro que está vindo ali Está vindo que você veio jogar a porteira Eu estou mexendo aí, eu estou aqui Estou aqui para não sair Seu pequenininho Aí, olha Quer ver? Aí Quebra ela para um lado e para o outro Deixa eu ver Quebra do outro agora Caraca, eu senti uma costa no outro Vamos ver Ela põe a cabeça entre as mãos E quem é o Abel? Olha, olha Olha como ela destacou bonito, viu, galera Joga o peito nela, Abel Não, calma aí Joga o peito nela, rapaz Olha, Abel, joga o peito na régua, rapaz Almoçou, ué Almoçou, ué Joga o peito na régua, Abel Cuidado, hein Passa a perna Passa a perna Pena, meu filho Pena E tem essas covinhas assim Nossa, tu dói demais no peão, tá Pega na quina de cova assim É, ué Menino Você grita de doa Passa a perna Opa Ué Muta, rapaz Passa a régua, rapaz Cuida Era assim Eu não muto em pé Ah, não, Abel Vou falar com você, sério Vou largar de mexer com o seu, ué Eu ia pagar custo de pião para você Que eu estrei tudo lá caro E você comeu de montar em cavalo, ué Tô com medo de montar em cavalo, ué Volta para casa, ué Tô com medo de montar em cavalo, ué Volta para casa e fica jogando free fire só, ué Tô com medo de montar em cavalo, ué Quem disse que eu tô com medo de montar em cavalo, ué Quem disse que eu tô com medo de montar em cavalo, ué Não, não Ô, você tá pressionando a Ego aqui, ué É que eu não vou sacar Segurei ela Segurei ela Segurei ela Não precisa não Não, não Não, não Quem tem que estar segurando Pera, ó Quer ver, ó Vai montar a sua pressão Vai, não vai Vai Abelha, abelha Abelha, abelha Oh, 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 oh Ah, ai 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 Por isso que vocês vão montar de boa Para ver a Ego andar muito Mas aí os caras começam a fazer sacanagem Então pega um saco lá Para não jogar debaixo dela aqui Não, não Não, de boça Sem sacanagem Sem jogar boné, sem tocar Deixa comigo Ah, você vai entrar a fazer E aí, ó É, ó Quando eu for montar a nenita Que eu caio lá Todo mundo ficou Todo mundo ficou tocando a Ego Não Não E o pedaço de pau que tu te pegou lá Eu não sei disso não, mãe É Não sei disso não, mãe Não sabe Ai, ai Estou segurando aqui, ó Calma, calma Eu estou segurando Não é que você monta Afasta, tá com o cinto de encosca Passa a pera na Ego, palhaço Não toca não, Ricardo Opa Opa Alô, todo Será que vai sentir ela só vai pular? Vai pular Então monta, monta mesmo que pula Você segura e pula, aí Não sei Olha aí, olha Segura e pula, tá Não, não Segura Segura e pula, aí Caminhão Neto ali para correr assim Não, mas Segura e pula Vai esfregando essa ciclice Ah, não vai ter jeito não Ele não vai montar não Não vai não Ele não vai montar não Ele não vai montar não Ele doendo de segurar essa Ego já Que que foi? Meu braço é doendo aqui de segurar ela Você passa o peito e não joga a perna Ele vai e não joga a perna Opa Opa Calma ai Calma ai Isso vai montando o animal deles Você quer que o animal fique quieto Começa a pinca da mãe, meu abelha Primeira vez você monta na Ego Eidesdoce Outro vídeo A gente prepara e muito que eu não aguento não. Mas eu vou revelar para vocês aqui pelo menos o nome dela que a galera merece saber. Tu te tinha dado umas ideias de nomes. Fala aí as ideias que você tinha dado. Graviola, Shakira, Herança... Só nome ruim. Herança é barulho. E você, tinha falado qual nome? Tinha falado... É, deixa eu ver aqui ela... Você não sabe falar nada? Pintura, pintura. Pintura é top. Estrela do Pepe fica top. Estrela também. Que casa vai gastar estrela que estrela. Pintura é top. Pintura. Pintura é top. Ah, não vai ser os animais que não. Pode achar tranquilo. Pintura é top. Põe os animais todos. E você? Esmeralda e tempestade. Esmeralda e tempestade. Mas o nome dela eu vou revelar para a turma agora. Eu falei, graviola. O nome dela eu vou revelar para a turma agora. Vai aparecer aí na tela para vocês. O nome dela é Galileia. Galileia? Que que você achou? O nome diferente. Bonito o nome. Agradei. Galileia. Bonito. Que que você achou? Não, bonito é diferente. Bonito. Gostei. A minha viu uma femininha. Ela eu vou pôr Galileia. Não vai não. Não vai roubar meu nome não. Não, não vai não. Vale, Abelha. Galileia? Não vai não. Não vai roubar meu nome. Gostou do nome? Gostou? Gostou, Mulu? Só que não larga a cana. Não fica chupancando o dia inteiro. Vamos falar assim, Galiléia. Galiléia, Galiléia. Comenta aí galera o que que vocês acharam do nome dela. Eu achei muito bacana. Gostei muito. Você foi opinião de um fã. Sempre que eu peço opinião de comentários seus, vocês deixam aqui. Eu estou também. Fechou? Tamo juntos. Até a próxima. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente monta na Galileia pela primeira vez. Vai trazer o vídeo montando ela para vocês, tá bom? Tamo junto. Tchau.